Música Oi, bendeza, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de comprinhas, tá bom? De janeiro. Não comprei muitas coisas, gente. Eu estou numa fase econômica, economicamente econômica. Não tô comprando quase nada, porque eu tenho um objetivo e eu vou cumprir esse objetivo, que é juntar dinheiro pra casar, gente. Então, vou fazer umas economias, não tô comprando muitas coisas. Por isso o vídeo vai ser bem curto, eu não comprei muitas coisas, tá bom? Mas eu vim compartilhar com vocês o que eu comprei. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, se você quer conferir o que eu comprei, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Vou começar na parte de papelaria. Eu também, eu amo coisas de papelaria, só que eu não estudo mais, né, gente? Infelizmente. Mas eu fico doida quando eu ponho na papelaria, vejo caderno, vejo caneta, vejo tudo, gente. Fico doida. E eu comprei algumas coisinhas, papelaria. Comprei esse durex super fofo, rosa, gente. Eu amei, amei, amei. Não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu comprei, gente. Porque eu gostei muito, nunca tinha visto o durex rosa. E aí eu comprei. Foi um real, então foi baratinho. Comprei esses dois post-its, post-its aqui, ó. Não é da marca post-it, tá? É da marca... Jinxin. Acho que é chinês, gente. Mas é a mesma coisa, gente. Não muda nada. E eu comprei verdinho, rosinha. Que eu tô usando muito agora pra me organizar com blog e tal. E foi muito baratinho, gente. O post-it é bem carinho, né? Esse aqui foi 1,25, ó. Até o preço aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Foi muito baratinho. Comprei na Cris Park, daqui de Ribeirão Preto, tá? Comprei também, gente, essa agenda aqui, ó. Que é a minha agenda pra me organizar esse ano. Que eu tô querendo ser uma pessoa organizada. Então eu comprei. E é da marca São Domingos. Então eu rolei esse clipinho aqui. Então é dessa marca aqui, São Domingos. E ela é linda, gente. Eu queria de espiral. Queria com desenhos fofinhos, cachorrinho, princesinho. Mas quando eu vi essa, gente, eu falei, não. Eu tenho que parar de ser criança, porque eu já tô velha. Eu vou comprar uma agenda mais adulta e bonita. Foi essa aqui. Ela é capa dura, tá, gente? E ela é toda de almucinha, assim, rosa. Ai, eu amei, amei, amei. E dentro, gente, assim, olhando por fora, parece que ela é simples. Mas não, as folhas dela, olha aqui, gente. São lindas. Então eu já fiz algumas anotações aqui. E ela não é a página toda, tá? Ela é meia. Mas pra mim dá. Porque eu não tenho muitos compromissos, né, gente? Pra não estar aqui, mas se surgir algum, eu tenho outros bloquinhos de anotação, caderninho. Então essa agenda aqui foi suficiente pra mim, tá? E atrás, gente, ela é muito legal. Porque ela tem várias coisas aqui, ó. Tabela de controle mistural, anotações. Orçamento doméstico, tem mais coisas aqui. Ah, tem um punhado de coisas. Agenda, telefone. Então era bem completinha. Eu gostei. Foi 10 reais também na Cris Park, tá? De Ribeirão Preto. Se você mora aqui, você sabe onde que é a Cris Park. Todo mundo sabe. O que eu vou mostrar? Não foi agora que eu comprei. Faz um tempinho já. Faz uns dois meses. Mas eu esqueci de mostrar pra vocês no outro vídeo de comprinhas. Então eu comprei a película de vidro pro meu celular. É dessa marca aqui. Glaze Temperar. Tornar. Ah, essa marca aqui, gente. E veio assim aqui dentro, ó. Muito legal, gente. Eu gostei. Veio assim. E já tá no meu celular, né, gente. Protege muito. Tem cor de vidro, sabe? Eu super recomendo pra vocês. Foi 17 reais também na lojinha Pan daqui de Ribeirão Preto, tá? Vamos pra maquiagem. Que não foi muita coisa também, mas eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Vou começar mostrando essa palheta aqui. Que eu já fiz vídeo, já fiz resenha. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? Fiz tutorial com ela. Ela é da Imaginário. Olha. Ela é linda, gente. Tem cores vibrantes, tem cores neutras. É super versátil, assim. É a Love. A Imaginário eu não sabia que tinha palheta. Aí, por acaso, eu entrei no site e vi e eu apaixonei, gente. Eu tive que comprar. Foi 39,90, se eu não me engano. Mas eu vou deixar lá no blog certinho o valor, tá? Então, comprei pelo site. Chegou certinho, tá, gente? E veio super embaladas. E eu amei a embalagem. Me conquistou. Veio nessa embalagem aqui, ó. Com plástico bolha e tal. Muito legal essa embalagem. E como eu coloquei pra presente, aí eles me mandaram dentro desse saquinho também. Super fofo da Imaginário, gente. Amei. Amei, amei, amei. Muito legal. Bom, de maquiagem ainda, comprei essa base aqui, ó. Base líquida. Líquida da Dylos. Base tonalizante, gente. Foi 13 reais, se eu não me engano, gente. Eu não lembro, mas eu deixo certinho lá no blog o valor. Ela é a cor escura, porque eu preciso de uma base escura, que eu só tenho base clara. E às vezes surge maquiagem, assim, pra eu me fazer no fim de semana. E às vezes eu não tenho base da cor da pessoa. Então eu misturo e... E dá o tom certo. Então eu comprei essa escura aqui. Mas eu experimentei, gente. Ficou quase do tom da minha cor, assim. Então... Eu gostei bastante. É uma base bem leve, assim. Se vocês quiserem, eu faço resenha dela pra vocês lá no blog. É só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Ainda da Daz, comprei esse pó translúcido também, ó. Ele foi 10 reais, se eu não me engano. Ele dá embalagem simples, não tem espelho, tem esponjinha, ó. E ele é um pó bem fininho, gente. E é translúcido, né, Diz? Diz aqui que é translúcido, né? Mas ainda eu vou testar e eu conto pra vocês no blog, tá? Comprei também uma cola pra cílios. Essa daqui é da... É da YouCurry. YouCurry, 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 YouCurry. Ai, gente, não sei qual é a inglês. Me, 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 desculpe. Vocês sabem que eu sou inglês. Essa daqui, tá? Eu comprei a branca, que fica transparente, porque eu já tenho a preta e eu não gosto. Quando eu tiro a maquiagem, fica o preto, sabe? Então eu comprei a branca pra não ter esse problema, né? Assim, de bisnaguinha. E eu paguei 13 reais também, se eu não me engano, gente. Comprei na Ramave. Perfumaria aqui da minha cidade, tá? Comprei também esse pincel aqui da Dylos. Gente, eu tô amando a Dylos, sério. Tô no meu loco pela Dylos. E ainda mais... Ainda mais agora pelos batons, né? Níquidos que eu estou apaixonada. Quero muito, 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 muito o Bararina, gente. Mas eu não achei aqui em Ribeirão ainda. E aí eu comprei esse pincel chanfrado da Dylos, pra eu fazer delineado. Ele é o DS7, gente. Tá? Foi R$4,10. Bem baratinho. Comprei esse fixador de maquiagem aqui pequenininho, da Charme também. E foi R$8,90, se eu não me engano, tá? Pra esses cílios postiços aqui também, da mesma marca da cola. Foi R$11,00. E ele é lindo, olha. É uma bolsa, mas não é pra mim. Eu vou dar de presente, de aniversário. Então... Mas eu vou mostrar pra vocês. Porque eu amei essa bolsa. Eu queria pra mim, só que não tinha. Só tinha uma, gente. E eu amei. Essa bolsa aqui, ó, de franja. Ai, gente, ela é linda, linda, linda. Ela abre aqui. E tem um seteiro aqui. E ela abre na parte de cima também, ó. E aqui cabem as coisas. E eu achei linda, gente. De verdade. Não lembro o nome da loja que eu comprei, tá, gente? Me desculpem. Mas ela é linda, linda, linda. Que eu vou dar de presente, de aniversário. Então, vou ter que postar esse vídeo depois que eu der essa bolsa. Porque se não, a pessoa vai saber que é dela. E o preço eu não vou falar aqui em vídeo, tá, gente? Porque é presente, tá bom? E é isso, amores. Isso que eu comprei não foi nada demais. Mas eu vim compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de dar um gostei pra mim. Me ajudar de visitação e pra variar o vídeo. Pra saberem se vocês gostam de vídeos de comprinhas. Aí eu faço mais, tá bom? Se bem que eu tô na economia. Mas tudo que eu comprar, eu venho mostrar pra vocês, tá? E se você tá passando aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. No botão inscrever-se, tá bom? E me seguir nas redes sociais. Facebook.com.br E o meu Instagram é Caricris, tá bom? Me segue lá, que eu sempre tô postando novidades lá. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.